Quer comprar a sua camisa de São Paulo Adidas 2018? Compre na FUT Store. A loja está em parceria oficial com o canal e com preços incríveis, velho. Primeiro link na descrição. Escorregou, mas conseguiu fazer o lançamento. Dominou o Orison, posição normal e ele perde o gol! Pega Rogério! Volta, recua, deixa atrás agora, faz o passe, domina Cícero. Inverte na ponta direita, a bola chega no Thiago Ribeiro. Já dominou e escapou do primeiro e escapou do segundo também. Cruzamento também, é de cabeça! Rogério Sani! Uma defesa monumental do Rogério! Vamos ver o Menezes outra vez. A bola vem em alta para o Mirosevich. Aqui o Cordeiro, o Rogério Sani pegou! O monstro! O monstro, o Rogério Sani! Um chute incrível de Cordeiro, uma defesa milagrosa! Inesquecível de Rogério Sani, você revela o lance! Encara o Edson, aparece no meio, o Alexandre deixou a bola para o Sangeninho! Rogério! Peça pra ser! Capa! Olhos, cai e deu um tapa na bola com a mão esquerda e espalda para a linha de fundo! Cruzamento do Ralf Guerreiro Rogério! Escapouro de defesa! É, Ralf, vai fazer tabela aí do lado de meia, depois de ponta! Que defesa do Rogério! A condição é legal, de pé direito, arriscou! Rogério! Olha o que o Rogério fez, defesaça! E o Rogério tem escanteio, cruzeiro! Vamos ver essa boa chegada do Paru, ele vai no fundo, consegue fazer o cruzamento por ali, E a chance é boa, Rogério seria espetacular! Incrível, fantástico, um mito no Chile! Fora isso, é uma central, bateu Marquinhos, pega Rogério, do rebote! Rogério, sensacional! Tá vendo? Mas a defesa segunda do Rogério é espetacular! E se machucou o jogador do São Paulo! É Robinho, tocou, Lucas Lima, buscou o fundo, vai fazer o cruzamento, o Vitor Ferraz ajeitou, Robinho, olha a chance, Marquinhos, Gabriel, rebote, Renato, Rogério! Impressionante! Fez milagre o goleiro do São Paulo! O Santos bombardeou o gol tricolor, veja aí! Marquinhos, Gabriel, Rogério! Caio vai pra cima do Lúcio também, tentando o cruzamento pra dentro da grandeada, ela sobra! Rogério! Defesaça do goleiro do São Paulo, impedindo o pênalti, impedindo o empate! Aí vem ele pra cobrança, pé direito, bateu! Rogério Ceni! Subiu grande, defesa do Rogério, meteu pela linha de fundo, é, Diego! Pegou bem na bola, ele bate muito bem na bola, onde ela ia, amigo? Que defesa do Rogério!